E aí galerinha do Caçadores Cult, beleza? Mais um vídeo aqui, dessa vez é a sétima e última parte das minhas aquisições de filmes por R$1,00 Então, depois da vinheta eu mostro Eu não sei porque eu tô mostrando vinheta, eu acho interessante vinheta, mas... Sei lá, vocês sabem que vai ter vinheta, não sei porque eu chamo a vinheta Bom, vamos começar aqui, um filme chinês, que é o Tiger Blade Eu assisti ele, mas eu não lembro Ele passou já na madrugada da Globo Agora esse filme aqui é uma cópia descarada do Baby, o porquinho atrapalhado Que é Hood, o porquinho corredor Esse porquinho aqui é mais fofinho, tudo, mas sei lá, velho É Ctrl-C, Ctrl-V do Baby Mais outro que vai pra minha irmã, que é esse Karate Dog aqui Eu tava no lote, tá, gente? Eu nunca ia comprar esse filme aqui, nem por R$1,00, velho Eu sei que o filme é ruim, velho E não sei como, até o Chevy Chase entrou nessa, velho Mano, os caras usaram muitos entorpecentes pra fazer esse filme de humidez assim, né, velho Esse aqui é a Kaena, a Prophet, não sei porque... Ah, ah! Bom, os caretos... Dica de marketing Vocês tão vendo aqui, ó Tá Kaena a Prophet Mas só que o objeto de fundo da palavra tá da mesma cor da palavra Então tá parecendo Kaena a Prophet Mas não, é Kaena a Profecia, velho Os designs disso, velho Mas essa animação aqui eu sinceramente não assisti Mas fiquei curioso e também R$1,00, R$1,00 tá bom o preço Às vezes eu posso me surpreender, às vezes não, sei lá quem sabe, velho Mas agora esse filme aqui é bom mesmo, ó Lendas da Paixão Tem o Brad Pitt Anthony Hopkins E Ida Queen Eu não conheço esse Ida Queen Ganhou um Oscar, velho De melhor fotografia, né É aqui tá Violação de Conduta Com John Travolta Johnny Nielsen E Samuel L. Jackson Tudo bem, às vezes vocês compram filme em lote fechado Dá nisso, você compra uns par de filme que você não conhece Mas mesmo assim, vale a pena Porque tem um monte de filme que você quer Nesse caso aqui eu dei muita sorte Porque 99% dos filmes que eu adquiri Eu queria E só um eu já tinha, velho Já pensou? Continuando aqui, ó Mais um filme do Steven Seagal É o Traição Mortal Eu também não lembro de ter assistido Provavelmente eu assisti Porque eu assisti vários filmes de Steven Seagal E eu não lembro o nome dos filmes que eu assisti dele, velho Agora esse daqui, ó É o Vidas Cruzadas Com Keanu Reeves E a Monica Bellucci Agora esse daqui, ó Uma Vida Iluminada Com Elia Wood Que é o Frodo, né E esse aqui é mais um Faroeste Como eu disse, eu não conheço nenhum filme de Faroeste que é ruim Que é Quando Os Bravos Se Encontam Bora, gente Mais uma animação aqui Terra Encantada de Gaia Mais uma animação com dubladores famosos E assim como o filme dos Aterixos e os Vikings Que eu mostrei recentemente aqui Esse daqui eles também contrataram quase todo o elenco do Pânico na Extra Olha só quem está aqui Aqui, ó O Carlinhos Que é o maluco que é o... O Vindigo, né Tem o Bola Sabina Sato Ceará O Vesbo E o Márcio Garcia O Márcio Garcia é ator mesmo Ele já dublou vários filmes Eu não lembro do Pânico fazer propaganda desse filme, velho E pra finalizar Eu não sei se é uma quadrilogia isso daqui Ou se tem mais filmes desse night aqui, velho Que é a sci-fi Sci-fi é aquele canal que só faz filme tosco Tipo o filme do Sharknado O Varão de Cinco Cabeças E, ó Mosquito Man Shark Man Esqueleto Man E Larva Man? Não, o Homem Larva Não sei porque só traduziu esse daqui O restante está tudo em nome em inglês Mas, meu, eu tinha medo dessas merda aqui Quando eu passava na frente da locadora, velho Uma vez eu passei na frente desse daqui Do Esqueleto Man Eu fiquei sem dormir uns três dias Só porque eu vi essa merda aqui, velho Mas, por incrível que pareça Tem até o... Michael... 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 Michael Rucker Michael Rucker, né Que é o malucão lá do... Do Guardião da Galáxia É curioso, velho Agora eu tenho essa quadrilogia aqui Eu não sei se é só esses quatro Se são só esses quatro aqui Ou se é todos, né Bom, essas foram minhas aquisições É... É isso Deixa seu like Se inscreva no canal Tem que ser onde vou pôr tanta coisa agora, velho Aqui já tá cheio de filme aqui atrás Sei lá o que eu faço Mas é isso Deixa seu like Se inscreva no canal E até a próxima Falou! E até a próxima